Fala galera, hoje nós vamos falar sobre surf. Nessa matéria vai ter muito mar, areia, prancha e cachorro. Mas o que cachorro tem a ver com tudo isso? Tem tudo a ver e você vai acompanhar agora. Eu estou em Trancoso, na Bahia, para conhecer a história do Todd, um Border Collie de 10 meses de idade que já viajou para muitos lugares praticando o surf. E não é só isso não. Ele e o seu doutor Diego moram dentro de um motorhome e eles têm como destino final a Califórnia, no Mundial de Surf Dog. E a gente vai conhecer essa dupla agora. Vamos comigo. Pô gente, agora eu estou chegando aqui no carro, na casa e no motorhome do Diego. Diego, tudo bem irmão? Como está? Tudo em paz? E aí meu? Ei Todd, bonitão. Você é famoso, hein meu? Esse aqui eu já conhecia também na rede social, cara. Agora Diego, eu queria saber sobre o motorhome, cara. Você já comprou pronto? Que ano que é? Como que foi que surgiu ele na tua vida? Cara, esse carro eu pesquisei alguns viajantes, já faz uns três anos que eu pesquisei. Eu via que todos queriam ter uma van. Aí eu conversando com alguns, eles falaram, cara, compra um carro até 2008, que a mecânica é fácil, vai ter espaço, compra um teto alto e tal. Aí eu segui todas essas dicas e fui estudando elétrica, hidráulica e fui me virando aos pouquinhos, juntando dinheirinho e levei uns seis meses pra montar. Pô, e ficou bonito, hein? Pô, então eu quero conhecer por dentro, podemos entrar aí? Cara, aqui é a minha cama, ó, primeiro de tudo. Bom, e ele dorme junto ou não? Cara, ele, às vezes ele dorme, às vezes ele dorme pra cá, que tem um ar-condicionado ali pra ele. Ah, é. Agora uma curiosidade que eu tenho, cara, onde você toma banho aqui ou você tem que tomar fora? A galera fica com dúvida pra ver se eu tomo banho ou não, cara. Mas eu tomo assim, ó, tem um chuveiro aqui. Olha aí. Eu faço assim, ó. Ah, olha aí. Aqui tem uma banheira escondida, ó. Pô, dá pra tomar banho aqui dentro, tranquilo. Dá pra tomar banho tranquilo. Você entra aqui, coloca uma cortininha aqui, vira um box. Ó, deitar. Deitar, é. Tá, ó, fica bem saindo. Ó, tranquilo, fica de boa. Aqui eu tenho a cozinha, daí, ó. Aqui é geladeira, fogãozinho, cafeteira. E como foi esse processo de aprendizagem de você, pra você construir tudo isso aqui, né? Eu não sabia mal cortar madeira direito, né? E eu fui aprendendo aos pouquinhos, fui montando, daí eu ia estudando na internet, ah, como que faz a hidráulica, como que faz a elétrica. Agora, Diego, eu queria saber de onde você é, pra onde você tá indo, que eu sei que a trajetória é bastante grande, né? É grande. Eu sou natural de Curitiba. A nossa meta é ir surfando de Santa Catarina, por todo o litoral, até a Califórnia, no Mundial de Surf Dog. O Campeonato Mundial de Surf para Cães é um dos principais eventos da categoria. O Brasil está bem representado. Cacá, uma labradora brasileira, brilhou na edição mais recente da disputa. Há quase duas semanas, ela e seu tutor Ivan Moreira ganharam quatro medalhas de ouro e uma de bronze. A gente entrou em cinco categorias e ganhou praticamente as cinco. Cada cão tem seu estilo, mas o que conta mesmo são a técnica, a confiança, a duração do passeio e o grau de dificuldade das ondas. Aos quatro anos, Cacá fez bonito em todos os quesitos. Bom, e eu sei, Diego, que você começou essa história, essa trajetória aqui, por conta de um outro cachorro que você tinha, que a gente vai contar daqui a pouco sobre ele. Mas eu queria saber também como você se sustenta, porque é uma viagem cara, né? Você tem que ir para lugares, você tem alimentação. Como que funciona isso? Tem que ralar bastante. Eu criei uma barbearia móvel, aqui eu chamo de Barber Home, né? Que é casa e barbearia. Quero saber se você corta mesmo o cabelo da galera. Será que a gente já consegue arrumar alguém aqui em Trancoso para fazer isso? Ah, com certeza. Eu queria saber se você já viu alguma coisa parecida aqui, um cara no motorhome e um cachorro que surfa. Eu acho que é o sonho de milhões de pessoas no Brasil, né? Mas só o cara teve coragem de realizar. Você já tinha visto alguém cortando o cabelo dentro de uma van, não? Não, não. Uma barbearia dentro da van? Não, viu? Topa fazer um corte aí? Uma hora. E, Diegão, a gente tem umas curiosidades, cara. Principalmente, quais são os desafios, né? De uma vida na estrada. Eu chego, escolho o melhor lugar da cidade, chego com um cachorro ali e a galera, olha, pô, que negócio é esse, né? Quem é que é esse maluco? Até a galera descobrir da nossa história, demora um tempo. Eles ficam meio preconceituosos assim, né? Quem é esse cara folgado aí morando aí? Eu tô com o meu cachorrinho aqui, treinando ele pro Mundial do Surf Dog, preciso levantar um dinheirinho cortando o cabelo. Aí a galera vê que você já não é vagabundo e tal, que você tá numa missão bonita ali. Eu faço projeto social, eu corto um dia de corte de cabelo, que é pra doar pra protetores dos animais da região. Olha que legal, cara. É da hora. E os perrengues que você já teve na estrada? Já teve alguma coisa complicada que você falou, putz, agora não sei nem o que fazer, por onde começar? Cara, já é a corrente do alternador ali, que já estourou bastante no começo, eu não sabia trocar. Uma vez o mecânico arrumou, daí eu falei pra ele, cara, eu vou filmar você fazendo isso, vou ver as peças que você usou, pra quando acontecer isso de novo, eu já saber fazer sozinho. Diego, me conta as praias que vocês já passaram, que vocês fizeram aquele surf legal, que deram pra curtir bastante. Cara, eu com o Todd, a gente já fez três estados e umas 15 cidades, cara, praia irada que a gente surfou, foi no WSL, no Mundial do Surf, que rolou em Saquarema, que a gente já conheceu o Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, toda essa galera, lá a gente pegou uma das melhores ondas de todas lá, a onda perfeita. Bom, corte finalizado aí. E aí, Ginaldo, gostou, meu? Gostei, gostei. Ficar bonitão que nem você. Nada, pô. Tô, tamo junto, cara. Valeu, irmão. Obrigado, Ginaldo. Bom, então, vamos nessa, quero ver esse bichão surfando hoje. Você anda de skate, eu tenho o primeiro treino dele. Dá pra brincar um pouco aí. É mesmo? Ele anda de skate também? Ele é um cachorro muito inteligente. E a base ele já pegou. E o gosto também, né? Ele já pegou, agora é só um passo que é o mais difícil. Pô, que legal, que é o mais difícil. Pulsão nadinha assim, ó. E volta a base. Opa, deu uma caída. Isso, isso. Bom, então, chegou a hora de surfar, bora pra praia agora? Bora nessa, então. Bora pra van. Bora. Aí, galera, tamo com o Julinho aqui, ó. Vou levar o rapaz pra dar um rolê. Entrei aqui no motorhome, invadi. Vamos dar uma volta e depois o bichão aqui vai surfar junto com o Diego. Bora. Bora. O mais legal de tudo é que o Todd aproveita a viagem, curte as praias, surfa, anda de skate, pô. Eu falo, o Todd é uma vida dos sonhos, é uma vida sem boleto. Exatamente. Chegamos, meu? Chegamos, ó. Bom, então, Diego, queria que você me contasse um pouquinho do seu filhão que se foi, mas que deixou muitas memórias boas aí, o Gordão, né? Gordão, cara. Pô, o Gordão, ele apareceu com três meizinhos pra mim, lá em Santa Catarina. E ele era um cachorro normal, até um ano. Ele era fofinho e tal, fortinho. Só que com um ano eu descobri que ele tinha uma doença terminal, que era a doença renal crônica. Aí me falaram que ele só tinha um ano de vida. Mas pra quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Que isso os poucos sabem. E aí eu decidi que eu ia fazer ele viver intensamente nesse um ano. Aí eu comecei a surfar com ele, andar de skate, levava ele pra balada, pra luar. E deu esse um ano, ele não morreu. Ele tava fortão, tava bem. E aí que veio a pandemia, o lockdown, a gente trancado em casa. E aí que me deu essa ideia aí. Eu falei, pô, cara, você não vai morrer? Então a gente vai viajar o mundo pra curtir até os últimos instantes seu. Deus, dá um sinal que ele vai aguentar que eu vou fazer essa aventura aí. E aí eu peguei e mandei fazer uma bateria de exame nele. Daí veio o sinal de Deus, ó. A doença tá se mantendo estável. E aí eu tive a ideia da barbearia móvel pra gente sobreviver na estrada. Cara, vamos dar a volta ao mundo, surfando, andando de skate e curtindo essa vida. Tamo junto. Ah, valeu! Aí comecei a montar a barbearia e treinar ele. E aí a gente começou a se preparar pro Mundial do Surf Dog na Califórnia. Daí a gente se jogou pra Florianópolis, que era a capital ali de Santa Catarina. Falei, vou pra Florianópolis que ali eu testo a barbearia, vou ver se eu vou conseguir sobreviver. E aí a gente explodiu lá, foi um sucesso. E dali a nossa meta era fazer todo o litoral surfando até a Califórnia. E aí infelizmente ele aguentou seis estados e umas trinta cidades, chegou ali em Salvador, deu um ataque cardíaco nele e ele infelizmente partiu. O intuito era chegar no campeonato com ele, né? Chegar no campeonato com ele. E aí foi onde apareceu esse meninão aí pra melhorar as coisas, né? Pra deixar um pouquinho mais tranquila, né? É, foi o pior momento da minha vida. Eu fiquei muito triste, muito triste. Ele vai me acompanhar até o final. Pedi pra Deus, tava num momento muito difícil, eu falei, Deus, eu não quero cachorro tão cedo. Mas eu fui bem específico, se você me mandar um buttercoli de três meses pra adoção, que eu achei que era impossível, é pra ser meu. E aí eu digitei na internet, buttercoli três meses pra adoção. Cara, apareceu em Niterói, ali do lado do Rio, pra adoção. E era pra acontecer, então? Era pra acontecer. Eu falei, esse é o sinal pra eu continuar essa jornada do gordão. Muito bom! Sabe quando um surfista morre, faz aquela roda no mar e joga as cinzas dele pra homenagear o surfista? Quando morre, então? Eu imagino estar no Mundial do Surf Dog com todos os surfistas doguinho numa roda e jogar as cinzas do gordão lá pra homenagear ele. Olha, que legal! Qual é a sua expectativa pra esse campeonato? Olha, a gente vai demorar uns três anos até chegar lá. Vai ter muito surf, então o Todd vai chegar monstrão. A gente pretende ganhar esse campeonato pra homenagear o gordão. Bom, mas pra ganhar esse campeonato tem que treinar, né? Então chegou a hora, né? Bora, meu! Vamos surfar, Todd! Quem vai surfar? Bom, vamosтакa! Eu vou pensar comже o Tiago Köpico. A ficou, pessoal! Vamos, vamos, fica! Boa, irmão! Legal demais, cara. Vocês conseguiram pegar umas ondas legais aí. Eu fui mais ou menos, né? Preciso de umas aulas, mas fui melhorando. Um pouquinho a gente vai melhorando. Bom, boa sorte pra vocês. Eu vou estar acompanhando essa trajetória, torcendo bastante por vocês aí. E é isso, gente. Vocês acompanham essa dupla incrível aqui, que quem sabe a gente vai estar lá presente pra gravar e trazer mais uma matéria especial pra hoje em dia acompanhar o campeonato. Trazou o título do Todd aí. É isso aí, irmão. Boa sorte, parabéns. Uma matéria especial aqui hoje em dia pra vocês. Em breve a gente tá aqui trazendo matérias especiais como essa que a gente fez hoje. Valeu e até mais. Arrasou, Julinho. Julinho já tá querendo carimbar o passaporte e partir pra Califórnia pra terminar essa reportagem lá. Diego, Todd, boa viagem, muito sucesso pra vocês. Estaremos aqui acompanhando tudo e na torcida.